O que eu quero trazer para mim e para você nessa noite Às vezes o adversário rodeia eu e você para descobrir qual é o som que Deus colocou sobre a nossa vida Para tentar roubar, para tentar pagar eu e você, aleluia Jesus Para tentar destruir os projetos que Deus já determinou sobre a nossa vida Mas nós também fiz a salmão A primeira coisa que foi cegada, a cegueira com os olhos Olha como Satanás é sujo, irmão Irmão, olha como Satanás é sujo Furou os dois olhos de sanção Fez uma cegueira Mas o som não estava nos olhos de sanção Mas o pecado entrou pelos olhos de sanção Porque ele olhou da linda Ele se apressou Vamos dizer, Deus falou para ele que não era para ele estar Casar com as mulheres estranhas Com o povo que fazia parte dos filhos de Deus E nós vemos, irmão, que a primeira coisa que Satanás quer fazer na vida de nós que estamos cristãos é os nossos olhos Com os nossos olhos que ele pôr Luís Todo o nosso corpo ele é velho Entre a vaidade do homem pelos olhos Então, a vaidade de sanção pelos olhos O que que tem a ver com a palavra, irmão? A glória de Deus saiu da vida de sanção Ao som de Deus saiu da vida de sanção Porque ele desobedeceu a Deus Nós vemos que, de passagem, ele não podia tocar em coisas Em coisas mortas E não podia, ele pegou o mel e pôr Luís E ainda deu com seus pais Mas não sabia de qual origem era aquele mel Ele já estava entrando na carne Ele já estava deixando o índio entrar pelos olhos dele O índio começou a rodear sanção Usando Dalila Aleluia Quantos Dalila tem dentro da casa do Senhor? Eu e você Aleluia Não só para prostituição Mas querendo cegar a nossa inteligência Querendo cegar o nosso entendimento Porque, irmão, a unção de Deus Quando Deus derrama sobre a vida de um homem Homem nem é um tio Só eu mesmo posso tirar aquilo que Deus colocou Se eu deixar o pecado entrar pelos meus olhos A unção, irmão de Deus É um alvo forte Que ninguém resiste à presença do Senhor Nós vemos que quando Daniel Aleluia a Jesus, glória a Deus Em Daniel 10, versículo 10 Ele entrou num propósito de oração 21 dias Aleluia Quando ele entrou no primeiro dia do propósito da oração Diz a palavra do Senhor Que ele foi respondido Deus já tinha entregado a vitória Mas diz a palavra do Senhor Que houve peleja Houve guerra Houve coisas grandes para que ele viesse conquistar aquilo Mas quando o anjo Miguel desceu É o único anjo que desce Para a guerra É de guerra Existe um anjo Não existe um anjo, irmão Não existe um anjo, irmão É a palavra do Senhor que diz Miguel Aleluia É de guerra Gabriel É para entregar a mensagem Remanava-se dentro da igreja Outros espíritos que aparecem aí Não é espírito Remanava-se Santo de Deus Porque há o som de Deus Quando está sobre uma igreja Não tem macumba Não tem oração contrária Não tem demônio Que vai resistir à presença do Espírito Santo de Deus Que está sobre o altar dele Porque há fogo no altar de Deus Você pode observar que pode acontecer tudo, irmão Mas o altar de Deus sempre fica no mesmo lugar Pode entrar muitas pessoas Para querer nos apunhalar Para querer nos calunhar Nos levar até Faraó Que é Satanás Mas nós sabemos que é o som de Deus Nunca vai deixar Muito bom Que a gente fica bem fraca, irmão Nesse momento nós temos que pegar Nossa fraqueza Que é o som de Deus Vem de volta Vem dobrada Vem dobrada Aleluia, Jesus Mas como essa noite é noite de um som Aleluia Eu quero dizer para você O segredo Eu e você Termos a presença Ao som de Deus É nós nos alinhando É nós nos convertermos Verdadeiramente Aleluia Aleluia E nós se você pegar um copo com água E derramar um óleo Você vê que não se mistura Aleluia Aleluia, Jesus Glória a Deus Você vê que não se mistura Água e óleo Por que Deus está lá? Mas você está me dando Essa simulação Esse parado Dessa forma Porque irmão Dentro da casa do Senhor Pode ter um monte de mistura Diferente Mas o Espírito Santo de Deus Não se mistura Com coisa suja Não é uma mistura Em toda Não se mistura Irmão Nosso corpo é templo Embora do Espírito Só Irmãos Não adianta você Chegar aqui Igual o irmão Falou na palavra Você é como Os hipóteses fariseus Os hipóteses fariseus Foi que levaram O nosso Jesus Para a cruz Foi pessoas Conhecedor da Bíblia Conhecedor Conhecedor Dos mandamentos Primeiro do que Eu e você Que estamos aqui Foi essas pessoas Que levaram Eu quero dizer Para você Que para nós Temos a unção Que a Liseu teve Nós temos que Em primeiro lugar Temos fé Acreditar Renunciar O pecado Aleluia Jesus Muitas vezes Não tem pessoas Que ele vai Não vai Não pode não vai Não Tem a voz bonita Mas as vezes Não passa Desse fé Não passa Porque Ele não se humilhou Ele não se converteu E está deixando Nós temos que tirar O orgulho Satanás Ele foi expulso Do céu Por causa do orgulho Adão e Eva Fomos expulsos Do dar Por causa do orgulho Ele não reconheceu Já tinha saído A presença de Deus Da vida deles Quando um homem Se desvia Da presença de Deus É porque já saiu Faz tempo A presença de Deus Da vida dele Quando ele disse Que não está desfiado Está fora da presença De Deus Então a unção de Deus Onde tem que Pairar Sobre a nossa vida A unção de Deus A unção de Deus Ela tem que ser Multiplicada A cada dia Eu não creio Que as pessoas Que tem Verdadeiramente A presença de Deus A unção Eu muitas vezes A unção de Deus É tão chata Percebe eu Irmão É a unção Que está sobre a sua vida Que Deus Aleluia O brilho do Espírito Santo De Deus Nós brilha Entre as trevas Se nós apagar Essa coisa aqui Fica tudo escuro E quando acende Uma vez Ela Respadece uma vez Então o monte de eu E você chega Que temos a unção De Deus O inferno Se a joelha Porque ele vê A presença do Espírito Santo Sobre a unha E sobre a sua vida E não é de qualquer maneira Irmão Que a pessoa vai ter o são Não é de qualquer maneira Que a pessoa Você vê que Satanás Tem que trabalhar De uma forma Um monte de pessoas De forma De Jezebel Dentro da casa do Senhor Pulando Irmãos A palavra do Senhor Diz que Jezebel Já está Dentro da casa de Deus Diz que Jezebel É a Bíblia que diz Já está Dentro da casa do Senhor Sem a unção De Deus Sem a unção De Deus A pessoa Que me entrega No recado Um monte de coisa A pessoa acredita Eu mesmo moro Não vou mentir pra vocês Sou sincera Fala assim Eu não deixo essas pessoas De um homem Dessas coisas Vem pro meu lar Não Amém Não estou te ajudando Eu sei que tu usa Quem quer que tu usou Tem a mula Ali pra lá Ele tem manto Obrigado Deus usa um bebo Pra nós se converter Se Deus quiser Não quer dizer Que é o são E o Espírito O são de Deus Passou na vida da pessoa Amém A diferença De quem tem É o são Deus usou A mula Ela não tinha um são Ela não tinha A inscrição de Deus Seu Deus Só queria mostrar Pra ele um anjo Então Muitas pessoas Vão sendo usadas Dentro da casa do Senhor Eles acham que é Porque tem um são Ele tem a presença De Deus É mentira Eu digo Na palavra A diferença Não resiste Ninguém resiste A face Do nosso Deus Nós sabemos Que Deus falou Pra Moisés O mundo que viu Face é face É Deus Olha o som Que Deus derramou Quando ele desceu No monte Resplandecia O rosto dele Olha só Irmão A questão De Deus Era tão real Na vida de Moisés Aleluia Que quando ele desceu Resplandecia A face dele Você tinha um particular Irmão Com Deus Só você e Deus Você pode observar Satanás Já se levanta Já se levanta Porque é um mundo espiritual Irmão Não é carnal Quando nós já estamos Pelo mundo espiritual Irmão A diferença Por isso que há a diferença Na opção de Deus Amém Então vamos botar A palavra do Senhor Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Exaltado seja O nome do Senhor Aleluia Aleluia Segundo a Colônia 6 Versículo 12 Fala assim Pois que em pé Perante o altar do Senhor Na presença de toda Congregação de Israel Esteveu as suas mãos Porque o Senhor tinha feito Uma plataforma De metal De cinco Corvado De comprimento Aleluia De cinco Corvado de largura E de três Corvado de altura E tinha posto No meio do pátio E pôs em pé Sobre ele Ajoelhou-se Em presença De toda Congregação de Israel E estendeu as suas mãos Para o céu Disse Senhor Deus de Israel Não há Deus Semelhante a ti Nem no céu Nem na terra Que guarda a aliança E beneficia Os teus servos Que caminha Perante a ti De todo O seu coração Amém Nós vemos aqui Que ele fez Corvado Fez tudo E colocou ali diante Do pilar No meio do centro Irmãos Quando o Senhor Está bem aqui Nós estamos no centro Da vontade de Deus Como Salomão teve Ele se ajoelhou E prostou Porque é a única pessoa Que nós temos que se ajoelhar E se prostrar Na presença de Deus É a única pessoa Que nós temos que nos ajoelhar E se prostrar Diante de Deus Nós não temos que se ajoelhar Perante o homem Mas perante a Deus Porque quando nós Se ajoelhamos Perante a Deus Vem resposta Das nossas orações O pão Se consome Do céu Sobre a nossa vida Então a unção De Deus Vai estar Sobre a minha vida Sobre a tua vida O segredo É nós nos humilharmos Nos convertermos Nos nosso mau caminho Aleluia Jesus Para que nós possamos Ver a grandeza Para que nós possamos Ver a glória de Deus Sobre a nossa casa Sobre a nossa família Sobre os nossos entes queridos Aleluia Jesus É nós que temos que ter a glória De Deus Para que ela venha Resfadecer Nós que temos a presença Do Senhor Eu vou dar um exemplo De uma vez Eu ia passando na rua E vi uma pessoa Aleluia Jesus Glória a Deus Usuário de droga Ele olhou para mim Ficou em pé Olhava e olhava Ele do lado De um lado E o outro Ele olhava e olhava Olhava e olhava Ele fala assim Irmã Tu é verdadeiramente Cris Até tu as vestes Por isso que eu estou dizendo Quando a gente tem o são Irmã Quando a gente tem o são Ele não reconhece Nós irmã No meio da Declava assim No meio do arraial E fora No meio dos pecadores Deus sabe quem é quem Porque quem tem a marca Irmã Quem tem a marca Da promessa Nós te sentimos Galera Quem tem a marca Da opção de Deus Não tem como se esconder Da presença Dos homens fora Irmã Porque há diferença Há diferença Daqueles que servem Daqueles que não servem Aleluia Jesus Glória a Deus Eu posso ter um monte De agenda cheia Irmã Mas se eu não levar O são Se eu não levar A presença de Deus Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada Não vai ter Porque o próximo Que Deus tem Da minha vida Da sua vida É de nós orarmos E termos sermos curados Nós orarmos Para a gente cantar Por que não está acontecendo Isso dentro das igrejas Mais Por que o fogo Do holocausto Não está caindo mais Sobre o altar de Deus Aleluia Jesus Porque as pessoas Estão de qualquer forma Em cima do holocausto Estão de qualquer jeito Irmã Uma divisão forte Irmã Você acha que no céu Vai ter divisão? Você acha que existem Dois céus? Aleluia Um céu para as irmãs Que andam em santidade Um céu para as irmãs Que andam em excedel Existem dois céus? Não existe dois céus? Para o homem Que andam verdadeiramente Na santidade com Deus E o outro Que andam brincando Com as coisas Não existe O real não é Hoje tem um som A gente não tem E quando a gente tem um som Nós temos que se dobrar Diante de Deus Dois o ele É por isso que não está acontecendo No milagre Na casa do céu Mais Porque as pessoas Querem estar de qualquer forma No altar Aliás Sorrim Mano Querem profetizar Irmão Se diz Ezebel Vem se aposta Sobre Ezebel E aí sai profetizando Irmão Irmãos Eu digo Larizó Primeiro Satanás Mudiava a terra E quando ele Que ele fez Cair fogo do céu E faz terra Estremecer Isaia 14 Fala Satanás Descer do céu Estremecer Então você acha Que Satanás Não pode profetizar Na tua vida? Porém Pode usar Se apostar Do Espírito E de Ezebel Dentro das igrejas Do Senhor E começar A profetizar Esse que eu te digo Esse que eu te faço Mas o teu profundo Só que revela É Deus O profundo Da gente Só que revela É Deus E Jezebel Não revela Relaxa Profundo Nosso coração Jezebel Não tem Essa autoridade De revelar Nosso coração Não tem O Espírito de Jezebel Ela profetiza O que ela vê Você Ela abastou O Espírito Santo de Deus Por esses dias Não mostrou Tem pessoas Que chegam Dentro da igreja Principalmente Os Espíritos de Jezebel Deus Começou a me dar O descimento Porque tem o descimento Carnal E tem o espiritual Tem muita gente Que fica duvidando De outro E Deus É eu Que estou te mostrando O Espírito de Jezebel Ali está bem O irmão O irmãozinho Deus está mandando Nós falar Isso, isso e isso Quando termina Vem a outra Jezebel Deus está te mandando Falar A igreja Tem um monte de gente Só uma pessoa Está ali Para receber Um monte de recado O que está ali O que está ali Deus está ali A igreja E o que está ali Ele está ali famosa, no tempo famoso, irmão, ele saiu soteando, ele não saiu de fora do tempo, ele começou a golear, a glorificar da glória pra Deus, ele louvava a Deus, porque a unção veio sobre a vida dele o Espírito Santo Deus acabou, ele foi glorificar, exaltar o Senhor aí ele foi, imagina lá, passou aquele exemplo, irmão, que Jesus estava ali no meio de multidões dentro daquela casa, ele abriu o teto pra colocar aquele aleijado bem no meio porque a presença do Senhor estava ali, quando tem lugar que tem cura, que tem libertação, todo mundo quer ver, irmão, a glória de Deus todo mundo quer estar lá todo mundo quer ver a grandeza de Deus, irmão e nós temos aqui na palavra de Deus, irmão que me chama mais atenção aleluia Jesus em crônica 7, versículo 5 aleluia Jesus do 3, pra nós entender mais aqui todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa se encurvaram com um poço em terra sobre o pavimento e adoraram e se louvaram ao Senhor, dizendo porque ele é bom porque a sua dignidade dura para sempre e o rei e todo o povo oferecer sacrifício perante o Senhor o rei Salomão ofereceu sacrifício de boi 22 mil de ovelhas 120 mil e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus aleluia veio as bênçãos para o rei Salomão ele fez tudo aquilo ali e consagrado pela casa de Deus porque Deus, irmão, quando ele entrega algo pra gente ele dá até pra nos abençoar amém ele dá até pra nós entregarmos para alguém aleluia a nossa bênção porque o Salomão ele recebeu todas essas coisas e apresentou diante de Deus diante do altar os holocaustos vivos aleluia o que ele tinha recebido da parte de Deus e colocou sobre o altar de Deus e diz a palavra do Senhor que todos todos se consagraram todos, irmão quando o pastor fala assim igreja, nós vamos consagrar o dia todo ele obedece e tem sucesso à igreja, irmão porque está ouvindo e está ouvindo o sacerdote igreja, vamos fazer isso vai ter sucesso entendeu? ninguém quer ser joia, irmão ninguém quer matar essa maldita carne de pagar preços de juizinho ninguém quer aí você pensa que uma pessoa está o dia todo comendo, bebendo se enchendo de um monte de coisa boa de noite dizer que está vendo está vendo visão de Deus é mentira é mentira eu digo porque no momento quando nós estamos com a moda pode observar para não ver nada no momento que a gente fica assim eu não começo a cegar, Senhor a gente pode ter que desconfiar pode desconfiar tem algo errado aí, eu vou chamar querendo nos distrair tirar a nossa direção que nós estamos no propósito para quando ele entrar ele entrar talvez e fazer igual que fez o filisteu cantou pelos olhos esses olhos aqui entra o pecado entra tudo esses olhos nossos porque nós já vamos bem na frente tu pode olhar porque eu estou falando de Jezebel se você chegar na igreja você já vê o escritado de Jezebel de frente ai, demanda assim não tem muito nada a ver aceita tudo como é que Deus vai operar irmão? aí a pessoa está com câncer está com as está com uma enfermidade como é que Deus vai curar dentro da igreja que não tem a unção de Deus que não tem o poder do Espírito Santo de Deus como é que Deus vai fazer esse narco prodígio irmão? você acha que Deus tem que uma igreja só para louvar e glorificar Deus temos que adorar mas tem que ter os milagres de Deus tem que ter os frutos o ministério de Jesus foi isso o ministério de Jesus foi para curar libertar as almas oprimidas aleluia aleluia Jesus e nós vemos aqui que a congregação toda se consagrar verão-se vontade de Deus é igual quando a gente tira um propósito particular um minuto com Deus irmão eu sei que a inscrição de Deus ele usa quem ele quer ele faz como ele quer mas para isso nós temos que nos humilhar nos converter abandonar todas as práticas do Egito para que Deus venha praticar a audição dele sobre a nossa vida para que ele venha descer realmente o que é que a palavra do Senhor diz irmão ai a palavra do Senhor diz uma coisa bem clara para mim para você aleluia nós temos que vigiar orar primeiro vigia depois ora ai nós vamos alcançar a hora da parte do Senhor então nessa noite irmão ao som de Deus para estar sobre a minha vida e sobre a tua vida nós sabemos que Samuel foi lá e escolheu e ele nos foi de Gessé Davi estava lá depois da malhada foi derramado um óleo um anço sobre ele foi derramado ele voltou de novo para o campo e foi trabalhar no tempo que Deus colocou a mão dele foi lá e agora meu filho vai vir para reinar para ser o grande rei de Israel e nós sabemos que isso não foi fácil irmão porque já pensou você pega ele usava a arca para acalmar Saúl e os Espíritos na língua saiam a arca ou seja quando nós fazemos a proposta de louvar ainda a arca a presença do mal saiu a presença do mal tem que sair porque o som de Deus está sobre a nossa vida e a vida que Davi usava a arca então nessa noite irmão eu quero dizer para você o segredo de você ter o som de você que tem a vontade de teu batismo do Espírito Santo na sua vida aleluia é se aproximar mais e mais de Deus que no momento que ela acerta ele venha atrás de você e derrama sobre o teu alocausto com você sobre a tua vida aleluia as bênçãos são dele sobre a tua vida ele te alcança ele alcança ele alcançou eu meu irmão ele alcançou uma mulher doida lá no mundo e batizou para que ele viesse ter o som de Deus e nós temos renúncia também para alcançar a resolução de Deus para termos a prosperidade a autoridade de Deus prosperidade não é riqueza amém prosperidade de coisas boas coisas boas que Deus prospera não é riqueza amém a prosperidade de coisa doa vida já percebeu irmão hoje nós trabalha mas irmã uma mulher de 50 doido tudo tem lugar aí perguntou como é que vai sentar lá no chão olha só irmãos porque nós temos a presença de Deus nosso corpo é tempo e morar não é tempo de enfermidade tem pessoas que tem todas as urnas toda coisa dele irmão não é uma vergonha para muita pessoa que diz que são crentes que estão tudo no posto cadê o Deus cadê Jesus que Jesus curava que aquela mulher sofreu 12 anos ela falou se eu totalmente tocar se eu tão somente tocar nas ordens e Jesus sentiu e tudo e quando nós toca diferente e nessa noite Deus quer derramar o som na minha vida e na sua vida porque eu creio que aqui não tem ninguém para aceitar Jesus tem aqui todo mundo está querendo a o som de Deus aqui não tem ninguém para receber aceitar Jesus aleluia eu creio que todo mundo tem o conhecimento da palavra que aceitou Jesus agora Deus quer terramar o sul são sobre a minha vida e sobre a minha vida por mais que o adversário pense irmão irmão não sei porque o senhor está me levando dessa forma porque Deus tem o momento de usar de uma forma Deus quer entender falar para mim para você o que é o som de Deus ao som de Deus para estar sobre a minha vida e sobre a sua vida nós temos que nos alinhar nos converter do nosso maior caminho irmãos o senhor lhe deu uma revelação e ali o altar de Deus é santo a larga tem lá do assunto ninguém cantava mais sempre quando eu conheço pessoas eu falo assim não organiza sua vida para você casar Deus não vai cobrar de mim isso que eu estou fazendo eu sempre falo oportunidade sempre que uma pessoa está louvando lá na igreja eu teimando teimando rapaz Jesus eu posso estar acudida assim foi mesmo assim tem aí o negócio tudo errado o senhor tem um negócio senhor o que que está acontecendo o senhor moçou para mim você está com uma oportunidade para uma mulher e não é para dar para ela aí o senhor me deu a Bia Bia mandava a Bia Bia e eu disse assim no estudo Bia Bia você falava assim vocês que estão estudando Bia Bia tipo assim pessoas que bebem a três aí o Jesus diz a mata me levantava o nome de verdade diante de Deus Deus vai me fulminar se eu estiver mentindo porque ele me levantou de outro mundo vai pecar irmão você fala assim não dê mais para louvar um altar está na comunicação Bia Bia três pessoas no seu casamento eu disse Jesus eu já pensou irmão você fazer o sentimento de ver gostar de achar que Deus é obedecer a Deus obedecer como Deus falou para o profeta tu não faz isso ele foi lá e fez ele falou não vai e toca nas coisas imunda nós temos que lá ele comeu foi por isso que foi a perdição dele porque ele já estava saindo da presença de Deus e as vezes o inimigo coloca irmão para a gente num minuto de distração se você não tiver porque Deus não coloca pastor e pastor no altar de Deus se não tiver visão não coloca eu tenho receita desalada por Deus porque eu não queria ter visto isso e o Senhor começou a cobrar irmão me levantando tudo errado eu apanhando apanhando e não entenderam e Deus postou a primeira vez não liguei e sono postou a segunda vez nem me contei achando que era um rabo e sonho na terceira vez Deus pega e leva o profeta lá toma agora eu vou te agradecer Jesus aleluia entendeu porque Deus na primeira segunda na terceira vez Deus chega já ó essa eu passei vida é minha deu a palavra irmão palavra revelada do céu eu disse Jesus e agora eu vou ter que amar irmã eu não vou ter mais que convidar ela vai me dar sabedoria e comecei a orar entendeu irmão porque Deus não estava recebendo naquele holocausto lá em cima do altar não estava o louvor dela segura e quando as pessoas estão dentro da casa do Senhor do louvor do sol que estão na fornicação irmão irmão a palavra do Senhor diz que vai ser o estado do inferno lá em Apocalipse ela não é mentirosa você está só naquela parte da Bíblia e tirada daqui de Apocalipse mas sabe os mentirosos os fornicadores os afeminados os homicida não vai evitar ver o céu muitas pessoas vão estar aqui aí fica dia antes dia na casa do Senhor e está namorando na fornicação lá fora e quer pegar as coisas santas do Senhor e não lá no retorno de Deus Deus nunca chamou o João Batista não pode falar assim raça de vidras porque estava tudo fazendo errado Deus começa a levar os profetas assim dentro da casa do Senhor para desestimar o que Deus quer fazer tem que acontecer um propósito que Deus fez que não se dá para acontecer Deus usa o chamado eu vou te usar para tu orar e o paralítico andar como é que vai andar o paralítico irmão tu vai para a igreja está todo mundo no espírito de Jezebel da vaidade como é que o paralítico uma cura de enfermidade grande como é que Deus vai curar se não está tendo a oção sobre o altar de Deus se não está pegando fogo no pavio que fundega aleluia na presença de Deus o som de Deus é esse não adianta a gente se enganar aleluia Jesus glória a Deus não adianta eu querer me enganar foi bom a irmã estava falando para mim agora também como é que eu vou pegar de negócio de casamento meu casamento está só só Jesus só o santo de Jesus aí eu chego a irmã irmã é por isso que a gente tem que fechar a prédia irmão eu e meu esposo são uma bênção nesse casamento não vou mentir ele só eu só tive que escolher a água ele não é evangélico mas Deus vai fazer a obra mas ele e meu esposo nós vive bem glória a Deus o problema é só ele e a família dele que é a Cátia mas Deus vai poder te libertar foi escolher eu não posso chegar para Deus e ele não impede o agir o trabalho de Deus na minha vida agora eu que tenho me vencer o mal que está na vida dele porque tem duas coisas ou eu te levo para o mundo ou eu levo para a igreja aí tem um monte de mulher por causa de sabedoria pega o povo eu não vou servir eu encontrei com um irmão falando não irmão não estou a igreja mais porque meu marido disse minha irmã que vai morrer ele morre vai para o inferno também vai para o inferno a salvação é individual é individual aleluia agora tem que expor é feliz a pessoa que encontra o esposo que deu a oportunidade de caminhar na presença é meu demais não vou mentir a gente tem que orar para Deus continuar perseverando o casamento das pessoas porque o inimigo trabalha não vai ser que o inimigo não entra na vida de qualquer pessoa mentirosa que entra vai tentar colocar discussão só que nós temos que ter a sabedoria a visão que o diabo está entrando dentro da nossa casa porque nós temos que ter a unção de Deus aleluia a unção de Deus quando está sobre o mar irmão é diferente quando a glória de Deus está na casa do infrente é totalmente diferente irmão tem pessoas que não querem nem chegar na porta da casa de nós não esquece para não não entra não quer não não insiste para não não insista vai 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 porque o inimigo não resiste o crente que olha irmão o inimigo não resiste o crente que chora na presença de verdade que se converteu de verdade na presença de Deus que abandonou o pecado abandonou tudo pelo amor dele nós vamos ganhar quanto mais para aquele para aquele grande nós vamos ganhar então então lá de Deus irmão a palavra o Senhor diz ensina o caminho que o teu filho deve andar quando ele crescer por mais que ele está na luta ele vai voltar porque ele sabe o caminho que tu ensinou ele sabe o caminho que tu mostrou para ele então tem que ter essa unção no meio dos familiares da família amém vamos colocar aqui para orar só até aqui é porque o seu é noto do som amém irmão não